Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Tia Ju, que declara a Feira de São Cristóvão, localizada no centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, como patrimônio histórico, turístico, cultural e gastronômico do Estado. O texto segue para análise do governador. É importante, é até curioso, as pessoas vão ver ali agora no nosso calendário cultural, também no calendário turístico e gastronômico, a Feira de Tradição Nordestina, o conhecido pavilhão de São Cristóvão. E é uma forma de enriquecer, de aprimorar, de trazer um olhar mais acentuado para aquele espaço tão importante para os nordestinos e para os cariocas, que já ficou com essa marca registrada dessa união. Lá todo mundo se encontra. O pagamento de fiança nas delegacias de polícia pode começar a ser feito por PIX. A proposta do deputado delegado Carlos Augusto também determina que o comprovante do PIX deve ser anexado junto aos autos e no livro de fiança. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. O que a gente quer fazer é facilitar a vida da autoridade policial e fazer com que a autoridade policial cumpra a lei, não mais, não menos do que o necessário que está no Código de Processo Penal. É isso. A nossa intenção é o cumprimento da lei da forma mais fácil e célere possível. A gente não está aqui para facilitar a vida de quem é preso. A gente está aqui para facilitar a vida da autoridade que tem que cumprir a lei. Jovens de famílias de baixa renda entre 15 e 29 anos de idade podem ter direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos públicos e privados realizados no Rio de Janeiro. São consideradas famílias de baixa renda as inscritas no CADÚNICO, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal, e que tenham renda de até dois salários mínimos. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. A formação da juventude, a formação de qualquer pessoa, ela interfere em vários aspectos da nossa vida. No conhecimento, na educação formal, mas também na questão cultural, na questão do... A cultura ajuda a gente a ter um pensamento crítico, na convivência social. Então, nada mais justo que esses jovens, para terem os mesmos direitos que outros jovens têm, de famílias economicamente mais favorecidas, que eles possam estar todos juntos, né? E, nesse sentido, que eles possam ter a compreensão também da atividade cultural, com a participação direta nesses eventos, e nada melhor do que dar a eles essa oportunidade da meia entrada. Estudantes da rede pública e privada do Estado, que são atletas de alto rendimento, podem ter benefícios na grade curricular, para poder participar de competições e processos seletivos, sem prejudicar os estudos. De acordo com o projeto dos deputados Tiago Rangel e Indy Armelal, os alunos podem ser dispensados das aulas durante o período em que estiverem atuando em competições oficiais, além de poderem realizar provas em datas e horários alternativos. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Esse projeto faz com que o professor tenha consciência que tudo caminha junto, o esporte e a educação, e ele tem que entender que o adolescente, a criança, ele não tem que escolher, ele tem que ter acesso aos dois e o professor que tem que ter essa flexibilidade. Agora sim, se o aluno é aquele aluno da pavirada, ele tem que reprovar mesmo, mas se ele é um atleta que se esforça, ele tem que receber um auxílio, sim, do professor. É muito importante os alunos estarem participando das atividades de esporte na escola, só assim, junto com a educação e atividade de esporte, para tirar as crianças do mundo, das ruas, tirar do tráfico, etc. Acho que vai ser uma boa proposta, um bom projeto de lei para toda a educação. Concessionárias que administram estradas e rodovias do Estado devem prever em edital a elaboração de um plano estratégico de videomonitoramento. A proposta é que sejam instaladas câmeras em pontos estratégicos dessas estradas e rodovias e que as imagens sejam acessadas e monitoradas pelos órgãos de segurança do Estado. O autor da proposta, deputado Anderson Moraes, cita no projeto que, nas concessões já existentes, o Poder Executivo poderá alterar o contrato ou promover formas de benefícios que viabilizem a implantação da medida. O projeto foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Diversos crimes seriam muito mais fáceis de a gente conseguir desvendar, caso a gente consiga fazer esse monitoramento nas estradas do Rio de Janeiro, nas RJs. Portanto, nosso projeto foi aprovado aqui hoje. Eu já tinha conversado anteriormente com o governador Cláudio Castro, que se demonstrou bastante interessado com relação a isso. É muito importante que a gente consiga implementar o desenvolvimento hoje que nós temos dos aparelhos eletrônicos, a gente inserir isso para podermos ajudar as polícias, as forças de segurança do nosso Estado, porque todos os crimes desvendados, muitas das vezes os mais rápidos, acabam acontecendo justamente por causa da ajuda desse monitoramento e desses aparelhos eletrônicos. E o deputado Brazão apresentou uma proposta que autoriza o governo a criar o programa Cartão Popular. A ideia é que esse programa sirva de complementação para a renda de famílias que vivem na extrema pobreza. O cartão magnético seria carregado com o valor de R$ 150,00 por mês e seria distribuído para famílias com uma renda mensal de até R$ 200,00, que tenham filhos de até 17 anos devidamente matriculados nas escolas da rede pública e que também possuam os cartões de vacinação devidamente em dia. O parlamentar também teve o cuidado de incluir no projeto a proibição da utilização desses cartões para a compra de bens duráveis, cigarros e bebidas alcoólicas. O projeto foi aprovado em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Já o deputado Munir Neto quer autorizar o governo a criar o programa Cartão do Saber na rede pública estadual de ensino. O objetivo é auxiliar os estudantes na aquisição de livros. Para ter direito ao cartão, que deve ter o valor estabelecido pelo governo do Estado, os alunos precisam estar regularmente matriculados em instituições públicas de ensino e com frequência mínima de 75% das aulas. O benefício poderá ser utilizado em estabelecimentos conveniados, como livrarias e bibliotecas. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Com esse projeto a gente quer estimular a compra de livros para poder a leitura aumentar e estimular com aluno frequente. Isso vai ser um incentivo com aluno frequente na sala de aula, frequente no colégio, para poder ter o direito de adquirir esse livro e poder ler. E sabemos que ler é saber. E saber a gente consegue modificar e melhorar o mundo.